O encontro da família no pavilhão São Pedro permitiu uma celebração agradável com a participação das famílias com música e oração. Frei Alex Paroco, da paróquia São Pedro Apóstolo, destacou que a mensagem de São Francisco de Assis era exatamente esta, promover o encontro das pessoas para a promoção da vida. São Francisco propõe a vivência de uma fraternidade e a gente promover esses espaços onde podemos nos encontrar, seja em família, em comunidade, entre irmãos e irmãs, para celebrar a vida. São Francisco de Assis é um convite para que a gente celebre a vida como irmãos e irmãs. Voluntários com seu trabalho garantiram um lanche saboroso para quem participou do quarto encontro com viver em família, com a renda voltada para a reforma da casa de formação, atingida recentemente por fortes ventos que danificaram parte do telhado. O encontro teve também a bênção dos animais, uma tradição em todas as igrejas franciscanas, para lembrar o amor que São Francisco de Assis compartilhava com todas as criaturas da natureza. Reconhecendo que eles não são coisas que possam ser instrumentalizadas, usadas, mas são obras da graça e do amor de Deus como nós somos e por isso também são dignos dessa bênção. Muitas famílias participaram do momento com seus pets. O Bingo assistiu a celebração da família no ombro do seu dono. O pequeno José trouxe seu amiguinho Popó, um garnizé que lhe acompanha em muitos momentos do dia. A alimentação do meu Popó é quirela, quirela dos pintinhos e milho. As crianças participantes da catequese e da paróquia distribuíram mudas de plantinhas, lembrando o dia da natureza e São Francisco de Assis. É que a gente tem que ajudar a natureza, porque é importante, porque muitas pessoas destroem a natureza e tudo. Cada um tem que fazer sua parte para preservar a natureza, por isso que São Francisco nos ensinou. É, e também ajudar os animais.